Será que a baquinha melhorou nos memes? Essa é a dúvida de hoje. Iremos. Iremos descobrir. Olha só. Veja bem. Em minha defesa... Veja bem. Assim. Eu queria deixar claro que o Redeboot não... O que menos depende é de mim, pra ser sincero. Eu sou a última pessoa de quem o Redeboot depende. Pra ficar tudo pronto, nada sou eu que faço. Eu só corro atrás das coisas. Mas quem faz, quem produz tudo, não sou eu, tá ligado? Então, né? Mas, gente, cadê o Redeboot? É, final de abril e início de maio. Se tudo der certo, eu não vou precisar adiar mais. Eu não quero adiar mais que isso. Eu realmente não quero. Daqui a pouco vai estar marcado dia 32. 32 de maio. Bora lá. Eu acho que eu já vi esse vídeo. Eu já vi esse vídeo. A gente já viu esse, mas é muito bom. A gente já viu, mas é muito bom. Gato. Esse aí é bem acrílico. É verdade, é verdade. Ela tem uma carinha, né? Ela tem uma carinha. Ela tem cada ane. É, exato. O seu vídeo não vai ser cortado no vídeo, mas vai ser limitado a 5 segundos por causa da música. Mas muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. É, assim, se o teu meme foi aprovado, a gente ri e o Gaba não corta, é isso. É, venceu, venceu. Venceu na vida. É um de poucos. Como fala o sapato em inglês? Achou. A última. Como fala o sapato em inglês? Sapato. Muito bom. Esses memes alterais da Monalice. Inclusive, vou até dar uma pausinha, porque ela tá se esforçando pra caramba nisso aqui. Ela tem um TikTok, viu? Onde ela tá postando esses memes todos. E aí, eu vou até tentar lembrar de botar... Vai estar na descrição do vídeo aí, viu? Recomendo seguir. Vou passar aí no chat pra vocês. E quem tiver no YouTube vai estar na descrição. Segue ela lá no TikTok. Se pá, você devia postar isso no YouTube também, viu, Alice? Até fica mais fácil. Tá aí, ó. Fazer esse jabazinho pra ela que ela merece. Olha, o meme foi bom, mas é exatamente o contrário. Na verdade, é exatamente o contrário. É o Toshi brabo querendo seguir o objetivo e nós três fazendo coisa aleatória. É exatamente o contrário. O que que é isso? O que que é isso? Melhor que você tá na pizzaria do FNAV. O que que acaba de acontecer aqui? Por que FNAV? Porque eu tava comendo uma pizza. Ah, espero que essa música não tenha copyrights. Então eu vou ficar triste. Esse corpinho ainda vai ser meu. Idosos recebem bilhete anônimo com número de funerária. A cada palavra que eu li ficou pior. Esse corpinho ainda vai ser meu. Idosos recebem bilhete anônimo com número de funerária. Jesus! Só piora. Neo Tubbies. Olha, quase... Ah, eles não é amarela, infelizmente... Eles, vai ter que trocar... Eles, infelizmente, a partir de agora ser amarela. É isso. Tu viu no Tate não rir, verdade? Isso é arte. Apreciem. A Mei linguiça é muito fofa. Ela é muito fofinha. Se tu parar pra olhar os olhinhos dela abertos, é muito fofinha. Dente. Eu tô pensando no que que eu vou fazer meu assim. Eu quero fazer uma versão minha assim. Você é um sanduíche. Um sanduíche, ishi. E doce de leite como é. Uma vaca pode nadar? Sei lá, provavelmente não. Sei. Eu sei como é essa sensação. Eu sei, eu sei. Tu não consegue dormir com a dúvida. Esse... Eu tava com uma dúvida. Eu falo no cérebro e falo assim. E se tiver alguém no teu quarto te observando nesse exato momento? Pronto. Eu fecho os olhos nobre, eu nunca mais. Morcego. Ele mexe as orelhas pra baixo e pra cima? Eu catei 30 vídeos de morcego. Procurando movimento de orelha de morcego pro redeboot. E eu não consegui achar nenhum muito incrível. Quanto é... O Dante é uma banana, pronto. É, pode ser também. Quanto é 100 mais 15? Assim, ó. 0 por mais dá 0. Meu Deus! 5 por 0 dá 0. E o 100 só dá 15. Quê? 5 por 1 dá 6. Uma diferença. Ai, que senti inteligente, galera. Uhul! O quê? É isso, é isso, né? Nossa, foi bom pra minha autoestima. Mas se eu te dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. Ah, nossa. Qual? Qual das quatro lives? Qual das quatro... É engraçado que a thumb da Ares, no dia, ela não teve tempo de fazer thumb. Ela só pediu a thumb do Toshi. Ficou a mesma thumb. Ah, muito bom. É difícil, é difícil, é difícil. Tem que ter uma live um dia que a Neobaca vai estar toda trocada. É bom, tem que fazer, tem que fazer. Eu vi no Twitter. Não, é bem melhor pra mim. Eu não vi. Bem todo mundo tem dinheiro pra comida orgânica, Carmen. Você devia mentir os... Sem privilégios! Eu só quis dizer que comer muita comida processada é um grande fator em ganho de peso. E se é pessoas grandes não deviam ter orgulho do que... Não, é claro. Meu Deus! Pergunta pro médico, ele fala... Ele, por que já supõe que o médico é homem? E por que já supõe que mulher não pode ser médico? Ó, eu vi isso no Twitter, tá? Mas, ó, ó, todo mundo sabe que... E que isso é a mais pura verdade. É assim que a gente conversa todo dia. Mas, ó, todo mundo sabe como isso vai acabar, né? Eu não sei se você sabe inglês, infelizmente eu não tenho a versão em português. Então vocês vão ter que aprender inglês. Mas, peraí... Exploitar esses poderes para ganhar algum argumento pedido vai perder a causa das pessoas que realmente precisam de nossa ajuda. Espera, não, meus poderes... É isso. É assim que termina, é assim que termina a discussão. A não ser que seja uma discussão com a Pan Amitur. Ok. Ah, mas a discussão das duas aí não tem fim, aí não acaba nunca. Essa aí, tu rir, não tem que eu não rir, hein? Essa... Não, dava pra segurar, dava pra segurar. É o tocha aí, aposta, aposta. Tomara, tomara. Ah, eu quero meu 3D! Eu quero meu 3D! Só pra isso. Nossa, nossa. Nossa, mano, vocês viram? Foi eu citar, foi eu citar a MMD que do nada, do nada soltaram o tocha MMD pra fazer meme, mano. Nossa, foi eu citar. Olha, tô louco pra ter meu 3D, que daí eu vou enfiar em todo o MMD de dança e não sei o quê. Dia seguinte, apostaram o negócio do tocha, ô. Então, vou tirar isso de você e falar que você está sendo prepotente. Nossa, nossa, nossa. Eu sou, eu sou o centro do universo. Tanto que eu falo uma coisa, no dia seguinte o Dawei já coloca... Sim. Tão sozinho. Ah, me pegou desprevenido essa. Eu falo uma coisa de Genshin e no dia seguinte eu tô implementando, né? É isso. Eu acho que é pouco. Eu acho que cabe mais. E eu acho que cabe mais. E eu acho que cabe mais. E eu acho que cabe mais e mais. Ah, Slime Ranger tão bom! Nossa, é meme velho esse, hein? Muito bom, muito bom. Gato, porra. Gato, gato. É que... Gato. Acho que ele está tão gordo que ele não consegue mais chegar na cabocinha. Ai, tadinho! A carinha dele no final. A carinha tipo... Você me encordou, mano! Agora eu sou uma bovinha. É, ele gosta pra mim. Nossa, eu nunca vi, mano. O gato lá de casa... Nossa, ele está gordão. Só que ele... Ele vive fora de casa, escala a telhada e pula pra cima e pula pra baixo. E mesmo assim ele engorda. Não estou entendendo. Ele não para em casa e continua gordo. Provavelmente ele vai em outra casa e come. Eu acho que é isso. Capoeira. Luta de Jojo aí, ó. Ó, bom. Os memes da Baquinha hoje foram bons. Foram bons. Parabéns, Baquinha. Nice. Está aprendendo. Let's go. Agora bora para os memes do Porão do Dante. Tá, esse foi o último que a gente viu, né? O combustível do avião. Eu lembro deles, tá? Esse foi bom, esse foi bom. Vamos lá. Hum. Que isso? Como é que... Como é que eu soubito? É, eles gritam. O que é que eu vou te estrangular? Qual é a piada? Qual é a piada? Deixa de ser tão o quê? Termina a piada, Sons. Termina a piada. Música... Música... É, isso aí você teria rido também Assistiria esse anime Ah, eu já vi esse, ele vai deitar He died Ele só deitou, ele não morreu, tá? Fortnite, lá vem Ah, mano, eu queria ter pego Eu tava muito sem tempo pra jogar Mas eu queria ter pego Ah, o evento do Boku no Hero, mano Iria ter pego esse evento Ah, ah Bom, amigos, como estão? Tranquilo e luz Bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez um vídeo um pouco diferente Do que vocês estão Eu previ a piada Não, não Qual é, Sting? A gente brinca de novo mais tarde Confirme Saudade Olá, amigos, como estão? Tranquilo? Ai, meu Deus 2,99? Oh, meu Deus Cara, se rica é uma merda A desgraça Essas letrinhas japonesas Provavelmente não vão esbarrar na minha cara Tenho certeza Tadinha Como você tá? Como você tá? Como você tá? O seu papapá Pareceu É, premissa de Jojo Partiu Quem quer saber como é que começa o Jojo? Primeiro episódio de hoje é basicamente isso Esse aqui me quebrou Opa, como você tá? A carinha dele Nem parece que É um dos piores vilões A gente começou a ir tão forte Quando o Jojo tomou o cachorro Mal Olha que eu gosto dele Mas eu odeio isso que ele faz com o Danny É que não é A carinha dele É que é o jeito que Que ele faz Ele Travou de novo Não, meu Discord Simplesmente não tá tancando Provavelmente não vão esbarrar na minha cara Tenho certeza O negócio Opa, como você tá? Opa O seu babaca Faleceu É basicamente isso Nossa, não teve como Não, não Não, não No chute no cachorro no anime Eu fiquei triste Fiquei brabo Foi só um chute? Odiei o cachorro Odiei o cachorro Odiei o cachorro Odiei o Dio Odiei o Dio Não, eu trocando você pelo nome do cachorro E agora você troca Odiei o Dio O chutador Odiei ele Como cancelar o Dio Eu odeio o cachorro Pronto Obrigado por os 14 meses Obrigado Cancelando o Dio Nossa Ai meu Deus Lá vem Que que vai sair Ah é o Armstrong Previsível 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 Ele vai pular Sabia Tenho certeza Absoluta Não sabia se postava aqui Ou na fanarts Postam nos dois Começaram amanhã Ela falou Tá bom Você que sabe O problema é seu Minha querida Não tem nada a ver com isso Não Tudo bem Tudo bem Muito bom Muito bom Filho Por que faz três semanas Que você não toma água É porque o Dante Ainda não postou o vídeo Para me lembrar De tomar água Não vou falar nada Porque eu ainda estou sob efeito Do chá Nossa Fiquei triste agora com essa Então senta na cadeira Toma um gole d'água E aproveita o show É isso né Tomem água Chate Tomem água Eu acho que De memes hoje já está bom né Já foi meia hora de memes Já Então é isso Vamos dar uma paradinha aqui O que aconteceu com ele Começou a rir de uma piada Mó sem graça E não quer parar Tá aí ó Karol be like Tá escrito aqui Tá tudo Ela já ia me bater Tu não riu de piada sem graça Nunca riu Não Nunca riu Nunca riu Nunca riu Não Nunca Era uma vez Um pintinho E ele era casado A esposa dele Chamava graça Aí eles se divorciaram E ele deu Ele deu uma piada sem graça É isso Acabou os memes Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho